Legendas por TIAGO ANDERSON Tinha carne! Tinha carne! Júlio, tô, 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 tô. É uma coisa! Consegui eu terminar. Você quasi a carne, né? É isso. Mas quê? Oxê, mê, na! Ô ó vô! Tinha! E não é passou, né meu roku. Ah! 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 Ah Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, 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 um ... ... ... ... ... Não tem umверhado... Tô bom, vou объясnenos! Vou conhecer! Vou ver. Deixa eu ver. Seva bem, deixa eu ver! Seva bem! Seva bem! A conta da sua mente! Está com certeza! Olha só, não é mais não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá no colaboum! Deixa eu ver! Vamos lá lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Cêou! Eu vou ver a ver! É que não vai agora! É que não vai é comigo! Agora eu vou ver. Quero que eu vou ver. É isso aí, irmão. Esse é o meu filho de Betonha. Eu sou o meu filho de Betonha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É por causa do carro. O que é o que é? Pastor? Ele é bem-levo. 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 Ele é mais distraído. Ele é bem-levo. Ele é bem-levo. Então, nós estamos movendo para uma permanência. Passem dia! Passem dia! Passem dia! Aleluia! Aleluia! Fica! Passem dia toda a vida. águas. Ap� one-levo. Ele e a tagλαçado bem. N 했어요! Isso é um monstoto! Você quer ver como você. Feliz. A gente vai eu. Olha que sonho. E o que faz isso? Não dá um pouco. O que faz isso? A pessoa vai fazer isso depois. O que? Ficamos que você está fazendo? Você está fazendo isso? E aí Não é bom, não é? Não é bom, não é? É simbem É bom, é bom É bom Música Música É bom, é bom É bom É bom É bom É bom É bom Mua 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 Não, é tudo pra lá. Aleluia! Ei! E aí, é meuetrolerão de tevincia. O que é que eu tenho? Aleluia! 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 — O que eu tenho? — O que é que eu tenho? É que eu tenho? É que eu tenho que ir ao menos. É que eu tenho. Não! É que eu tenho! É que eu tenho mais! É que eu tenho! Tchau, tchau, tchau.